Bom dia queridos amigos do Viola Minha Viola de todo o Brasil E bom dia a vocês que vieram aqui assistir de pertinho a gravação do Viola Minha Viola Vocês sabem que música que eu acabei de cantar? É o Divino Espírito Santo Pois é, mais uma vez o Viola rompeu as barreiras do auditório em São Paulo E mandou-se para Paraty no estado do Rio Onde realiza-se uma das mais lindas e religiosas festas do Brasil Das mais vivas também atualmente É a festa do Divino Espírito Santo Que lá ganha um sabor todo especial, vocês vão ver Paraty é uma cidade histórica Situada entre o mar e a montanha E conservando toda a sua arquitetura antiga É uma cidade tombada pelo patrimônio histórico E é lá que realiza-se uma das mais lindas festas do Divino Espírito Santo do Brasil Segundo a crença, por onde passa a folia E você ouve a caixa, a viola, os versos improvisados Ela espanta os maus espíritos Garante boa saúde E também garante uma farta colheita Ah, vocês também estão querendo ser abençoados, né? É claro, é normal Pois nós trouxemos um pouco desse encantamento Lá de Paraty pra vocês E eu já tô ouvindo, eles vêm vindo aí Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL